Foi confirmado um caso de raiva dos herbívoros no estado de Mato Grosso. Esta doença é de caráter irreversível com lesão agressiva do sistema nervoso central e leva a morte, além de ser altamente contagiosa, já que se trata de um vírus e pode afetar os humanos. O caso da doença foi registrado em alta floresta, porém serve de alerta para todos os produtores do estado. É importante todas as propriedades onde o produtor constata que os animais estão aparecendo com as mordeduras nos animais, que realize a vacinação e tem outra prática também, que ele pode estar indo em uma loja veterinária, comprar a pasta vampiricida e estar aplicando ao redor onde o animal está sendo sugado. Aí o morcego vem, ele se suja com a pasta e ao retornar para o ninho, os outros entrarão em contato e morrerão em contato com essa pasta, fazendo assim o controle dos morcegos na propriedade. Em Nova Mutu não há registro da doença desde 2008. Isso porque os proprietários têm consciência da gravidade do problema e procuram proteger os rebanhos. O veterinário do INDEA de Nova Mutu alerta para os principais sintomas da doença e destaca que a única forma de prevenir é através da vacinação. Ela é uma doença que é causada por um vírus, onde o principal transmissor é o morcego hematófago, cuja ele se alimenta do animal, então pela saliva do morcego, se o morcego estiver contaminado, ele contamina os animais, tanto domésticos como silvestres, inclusive o homem. Ao ter um animal infectado, todo o rebanho e inclusive moradores estarão expostos ao vírus. Por isso, o INDEA faz um serviço de bloqueio. A forma da prevenção é a vacinação, então todo o rebanho bovino e equino, principalmente, deve ser vacinado uma vez ao ano e repetido anualmente essa vacina.